E o top pra vocês galera, comentando aí sobre o Jetta galera, um carro aqui pedindo muito demais, demais mesmo pra comentar aqui na nossa série de carros que poderiam ter no jogo, certo? Então vai amassando no like galera, daquele jeitão, certo? Que eu vou trazer um videozinho top demais pra vocês, beleza família? Então é isso galera, vocês pedindo muito, muito, muito mesmo pra mim comentar sobre esse carro aí no jogo galera, o jetão aí, Jetta é top demais galera. Então eu vou deixar aí pra vocês galera, um videozinho de apresentação aí, certo? Pra vocês imaginarem como seria o Jetta aí no jogo e vou deixar fotos também família. Então vamos comentando aí sobre o carro aí, beleza? E sobre as fotos, beleza? Então vou deixar passando na tela aí o videozinho de apresentação do Jetta galera. Espero que vocês gostem aí galera, da edição do vídeo, certo? Trazendo pra vocês aí um conteúdo top galera, pra vocês imaginarem como seria o jetão aí no jogo galera, que top. Olha esse carro galera, um carro muito top aí, um carro de luxo, certo? Um carro sedã top demais galera, um sedã esportivo, o jetão aí é show galera, o show vai acompanhando aí, certo? O videozinho que eu tô passando aí pra vocês. E depois eu vou jogar umas fotos aí também, certo? E a gente vai galera, mudar a cor da Porsche nesse vídeo, certo? Vamos mudar a cor da Porsche, daquele jeitão vocês vão acompanhando o videozinho aí ó, top demais passando na tela aí, certo? Deixe na opinião, deixe o comentário de vocês galera, no vídeo, o que vocês acharam galera, do jetão aqui no Rebaixados Elite Brasil, beleza? Vamos trazendo aí, quem quer esse carro aí também aqui no Rebaixados, deixa o like, certo? Um carro top demais galera, beleza? Vamos entrar aqui na, também entrando aqui na oficina, vamos mudar a cor da Porsche galera, beleza? Vamos mudar a cor da Porsche, enquanto tá passando aí o videozinho aí ó, certo? Top pra vocês, vamos mudar a cor da Porsche galera. Galera, eu já sei que cor que eu quero deixar a Porsche, eu vou deixar a Porsche vermelha agora, beleza família? Vermelhona, também posso deixar preta galera, o que vocês acham? Preto ou vermelha? Preto aqui tá show hein? Porsche na preta, ixi Maria, tá show de bola galera. Só faltou a interna caramela nela aí galera, uma interna clara aí ou uma interna vermelha, esse carro aqui fica como? Muito absurdo galera, de top, beleza? Aí acompanha aí como ficou a Porsche zero, ó. Nossa, ficou como galera, daquele jeitão ó. Olha a Porsche galera, que top que ficou. Esse carro aqui é incrível galera, incrível mesmo, dá até prazer jogar com ele galera, de tão top que é esse carro, beleza? Então é isso galera, vocês viram o videozinho aí, top demais, certo? Videozinho, eu vou deixar as fotos aí na tela pra vocês, desse jeitão aí. Vocês amassam no like aí galera, amassam no like, beleza? Pelo videozinho que a gente deixou pra vocês, beleza galera? Queria agradecer aí, certo? Agradecer aí a fidelidade de todos aí nos vídeos, amassando no like, curtindo os comentários, curtindo o vídeo, beleza galera? E amanhã eu vou tentar trazer um vlogzinho aí pra vocês de carro galera, trazendo umas playlists de funk, certo? Fazendo um vlogzinho aí de carro, trazendo pra vocês. Pesado, um vídeo diferenciado no canal, daquele jeitão, beleza família? Vamos mandar um rolê, tá mandando um rolêzinho aqui com a Porsche, ó, certo? Ó, ó como tá top galera, a Porsche, ó. O carro aí muito da hora, eu acho que é o melhor carro do jogo aí galera, junto com a Evoque, No canal Volando de Rover que saiu. Pesada demais, família. Daquele jeitão, família, dá uma atenção, ó. Porschezera aí, ó. Essa aqui tá pesada, hein, família. Só falta colocar um... Uma luz na vermelha na frente, hein. Aí vai ficar a Porschezera do mal, é. Vai ficar muito chave, família, muito. Mas vamos deixa eu curti-la um pouco assim na cor preta, certo? Depois a gente, se a gente jogar da cor preta, a gente muda pra cor vermelha, galera, beleza? Vamos usar a Porschezera aí, todas essas cores. Até amarela, galera. Beleza, galera? Então é isso, galera. Esse foi mais um videozinho aí do canal. Espero que vocês tenham gostado aí, família, do vídeo. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.